Tipo, na partida normal nossa caça Que dica Ouviu King? O que é que a gente vai cair agora? É, sabe a caça? Que a gente tá caçando Não precisa ver naquele bagulho lá Que tá no final do Bagulho que não dá pra tirar É não É só olhar ali embaixo do nosso nome Que tipo, sabe na partida normal quando a gente Começa a caçar alguém? A gente vai cair onde? Marca aí Olha, ó Vou te mostrar quando uma caça aparecer Olha ali embaixo do nome, daí mostra a skin Que a gente tem que matar e quando criar a palha de ouro Bora, marca aí, já tá Marcar aqui Ah tá, bora, bora, bora Aí vai ser treta, hein Bem no começo do ônibus Tá todo mundo de novo, menos o King sendo caçado Agora quem tá caçando Eu não tô sendo caçado Eu acho que pra mim ainda tá Eu acho que pra mim ainda tá, meu filho Ah, já mataram o meu Vai mais tarde, a gente não precisa ficar lá Ai, olhando aquele bagulho lá, chato Ele usa Já tô com duas armas, ótima Eu tô com mais sniper O meu tá valendo 1600 O meu também O meu também A gente tem que matar esses carinhas Mas já mataram 2200 Meu amigo, ele começou a... ele ganhou esse modo? Ficando tipo escondido e matando todo mundo no final Os primeiros Ele matou o primeiro e segundo E daí ele conseguiu 70 e coisa de tickets Ele ganhou paraquedas Então é só a gente se esconder e a gente fica esperando Exato Ah, mas vamos tentar roxar um pouco É Que cada tática... Fica mais legal Matou o que indicado Ai, amanhã trabalhando ninguém merece Matou o que indicado Ai, tá quietinho Mas foi de tranquilo? Mínima vontade Fala não Ai, se eu tivesse o... O... como é que é o predador Pra usar esse peixe aí Ó, gente, peguei aquela bola de proteção Que daí se tiver alguém nos atirando de longe E ela não consegue atirar Dá pra pegar de volta? Não Pelo menos esse final de semana foi bom, hein? Sábado, domingo, segundo e terço Agora o resto do mês se castiga Só é Um tempo de dias que eu fiquei aqui na... Na casa da praia Hoje tem o último dia de uma mata Ah, gente, ó Lembra também que quando tacar aquela bolinha Pra ninguém atirar de longe De fora A gente não consegue atirar de dentro da bola pra fora, tá? Ah, não dá pra atirar? Não Tipo, é uma proteção pros dois lados Ó, shield aqui, ó Entendeu, King? Aham E você não consegue atirar no cara Então não sai pra nada Serve, tipo, serve pros cara não te dar snipada de longe Tipo, você tá se curando E ele não chegou até você Você pode estar segurando ao ar livre Sem ninguém te matar Ou de média de perto E se alguém, tipo Tem que chegar muito perto dentro, né? Tem que entrar dentro da bola pra conseguir te matar Ou esperar ela acabar Ó, shieldão Se os dois entrarem dentro da bola Consegue se atirar, tá? Uhum 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 Sabe até um ponto e o teu microfone desliga? Não Olha quem te dá Grita bem alto É porque tipo Sabe aquele negocinho ali Que tu levanta e baixa Do fone? Ah Então Aquele dali Se eu levanto até um ponto ali Até o final Uhum Pra trás Ah, safe, 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 safe Ele desliga Ah Não, ele desliga Bora, bora, safe Bora Aqui tem mais bolinha de proteção O meu tá valendo 10 mil O meu tá valendo 10 mil Vamo que Que Senão vai dar treta Deve jogar o meu ar aqui, Pedro Fica a bola inteira Uhum Uhum Nossa Safe Oh, vocês já tão aí na frente Safe, safe, safe Enfim Vocês tão aí de papo furado? Bora, bora Bora, bora, bora Quem que é o roxo? Pedro, bora Tô aí Uiii Deve ter alguém aqui Ó Não vai ir ali King, você tá dentro da safe Tô indo Pegar um peixe pra recuperar Tô indo É partido do meu irmão ou não? Não Não Amanda Ah tá Delória A noite O Carl tá bloqueado Cadê o King? Morreu o King? Tô indo Não, não Pode ir, pode ir que eu já alcance você Neck Neck Tu tá muito longe Pode ir Olha aqui ó, o primeiro tá aqui ó, de primeiro Não É, eu quero, valeu Tô só saindo reto Bora, bora, bora Bora, bora Ok Caminhão Não, já vai Eu já Sete a tempestade Ou vamos pegar o ishi, o ishi, o ishi Vem lá Boa, valeu Obrigado pela carona motorista Tem gente vindo de para-pegas Tem, 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 tem Levei snipada Dali ó Segura, segura Segura Peraí Vals Tube Tô sem vida Tá, ninguém consegue nos atirar aqui dentro Aqui onde que eu tô Beleza Toma Um kit Você também não consegue atirar, esqueceu homens Fica aí com o kit Uh, eu vou pegar essa banana Tem cara caindo de para-quedas Tem cara caindo de para-quedas Ah, tomei Uma bem bonita Ali ó, tem pessoa aqui ó Ali ó, tem pessoa aqui ó Mataram? Mataram. Morreu. Tem dois aqui embaixo. Um é bote, um é bote. Matei. Boa. Pega as armas dele. Tá, tô com 1.600. Atrás de mim tem cara. Cadê o cara? Não vejo. Ele usou o bagulhete. Gente, meu alvo tá valendo 25.000. Boa, mata ele. Ele tá na nossa frente. Ele é o primeiro lugar. Tá ficando esse material. A gente ainda não tá na safe. E a gente ainda não morreu. O Mandalorian eliminou meu alto. Boa. Agora se a gente... Vamos matar o Mandalorian. Vamos. Ele tá pra cá, ó. No roxo, no roxo. Vem, gente. Vem. Se a gente matar o Mandalorian, a gente ganha 26.000. Morra. Lá ele. A gente tá em terceira, é? Vem aqui, todo mundo. Não. É, tamo. Vem aqui. Tem o cara do terceiro lugar. Não, tem o cara do terceiro lugar. A gente é o terceiro, a gente é o terceiro. A gente é o terceiro. Vem todo mundo aqui do meu lado. Eu tenho bolinha. Vem, 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 vem. O primeiro lugar tá ali. E o segundo lugar tá ali. A gente vai pro Mandalorian ou não? Onde é que ele tá? Tá lá, olha. No roxo. Eu vou ir pra cima desses caras, né? Primeiro aqui, ó. O que vocês acham? Bora, 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 bora. Bora, bora. Tem cara caçando eles aqui. Não tem ninguém. Tá aqui, matei. Matei, 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 matei. Pegue o ouro. Boa, a gente tá em primeiro. Tamo quase vencendo. Tamo em primeiro, vai. Mantém, mantém assim. Vamos matar o Mandalorian. Mandalorian tá aqui, aqui. Boa, tá aqui. Ele veio, ele veio, ele veio. Mata ele que a gente ganhou, acho. Ai, tá quase ganhando, eu não acredito. Bora, 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 bora. Tamo, quase. Se protege, se protege. Não, a gente não pode deixar matar o King. Nem ninguém. Não, vamos fazer a base aqui na ponte, ó. É, vamos pra safe e fazer uma base lá. Beleza. Que agora todo mundo vai começar a nos focar, lembra? O Mandalorian vai vir de novo? Ali em cima, ali em cima, um cara. Tá, tá ali. O Mandalorian vai vir de novo, sim. Ai. A gente tá com 88. 88. 88. Mais 20 de coiso. Vamos matar o Mandalorian que a gente... É um bot aqui. Comigo, me ajuda. Tem que me curar. Pera aí. Se matar a gente pode... Vai, me salva. Agui, me salva. Ah, velho. Não tem material pra construir. Se ferrou. Pera aí. Olha, tem coisa aqui. Eu não tenho material pra construir. Thanks. Olha, tem uma arma boa aqui, Gabriel. Olha, a metralhadora leva. Boa. Fica aqui no escudo, fica no escudo. Aham, tô vendo se tem mais coisa. Se cura. Eu não tenho cura, então. Tem um cara ali em cima. Eu também não. Tem um cara vindo aqui em cima. Ele não vai por rindo de matar. Matou, matou. Boa. Me salva, gato. Tá, cadê tu? Me salva. Aqui. Eu tenho mais meu escudo, me salva. Tô salvando o King. Valeu. Tem alguém tirando a gente. É, tem vários caras atirando. Ai, mata o foco, mata o foco. Lá pra trás. Eu mando a Lauren, eu acho. É, eu mando a Lauren embaixo da ponte. Aqui, ó. Se a gente matar ele, a gente leva. Levei, levei, levei. Mortei, morri. Mortei, morri. Eu tô. Bota o sub. Entra, entra, entra. O King não pode morrer. Ele é o principal. Cara, eu tô com 71 mil. Pouco aqui. Não, tem cara em cima da montanha. Não, 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 não. King, fica atrás de mim. Fica atrás de mim. Ele não pode te matar. Ai, me matou. Filha da mãe, cara. Não acredito. Vamos voltar e se vingar. Volta. Vamos voltar. Vamos voltar. Pega o ouro ali. O ouro tá dropado. O ouro tá dropado do King. Não pega, não pega. Vamos. Aqui, estão voltando. Não pega. Vai. Vamos nascer aqui atrás dele. Mortaço, morto. Matei dois aqui. O cara tá morto aqui, King. Me ajuda. Tô indo. Tá em cima. Tá quase morrendo. Tá comendo o nosso ouro, gente. É o Travis Scott? Não, é um que tá aqui nessa construção. Marca. Eu vou derrubar ele. Boa. Boa, boa, bom. Não é esse. Não é esse. Safe, safe, safe. Gente, cadê nosso ouro? Calma. Acho que a gente tá em primeiro de novo. Tá. Tá. Ó, a gente tá com já 65 mil. Sei sem cura. Peguei. Peguei. Vem pra cá. Traz o Chavos, Chavos. Traz pra safe, traz pra safe. Vem pra cá. Joga já, joga. Não tem cura. Atrás da gente tá o Mandalorian. Fed. Seis. Beleza. Cinco. Quatro. Primeiro, calma. Três. Vamos matar o Mandalorian. Dois. Um. Não se mexe, Gabriel. Vamos matar o Mandalorian, gente, que a gente vai ganhar 20 mil de ouro, eu acho. Vamos. Fica cuidado com o em cima, hein? Com a parte de cima. É que já tem poucos caras da partida. O que que aconteceu? Me deram. Quem? Me deu também esse. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é mito, gente. Cuidado, então. Me salva, Chavos. Falta três minutos. Três minutos, três minutos. Três minutos, três minutos. Vem pra cá, cadê vocês? Vem pra cá. Ó, tem gente ali atrás. Tem gente ali atrás. Ó, 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 ó. Tá, tá. Vem pra cá, vem pra cá. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, bicho. Tá vindo, bicho. Eu não parei. Não parei de construir, de curar. Eles tão chegando. Tô chegando. É três, é três, é três. Quatro. Três. Calma, Gabriel. Aqui, ó. Aqui, um, King. Aqui, ó. Peguei um. Ai, não acredito. Volta, Chavos. Ah, vagabundo. Matou. Gente, vamos voltar lá. Vamos voltar aí e matar todo mundo. A gente tem vida ainda? Temo, eu acho. Eu tenho ainda. Temo. Cara, que louco, eu acho que é o último time. Eu tenho duas ainda. Sim, é o último time. Eu acho que tem que matar eles. Ah, não, velho. Eu nasci na safe. Eu nasci do lobby do jogo, King. Ah, tá, aguenta aí, aguenta aí. Eu acho que se a gente ganhar, você ganha a... Ah, não, velho. Eu devia ter mais... Atei. Pega o outro. Deixa esse ali. Não precisa executar, não. Peguei. Ah, me ajuda aqui, Bruno. Calma. Peguei. Cadê tu, Gabriel? Vai. Pegou o ouro. Vocês estão com... Noventa e três. Noventa e três, gente. Ah, ele fez na empada. Não. GK, GK, constrói aqui. Please. Eu acho que é uma da Laura que atirou, viu? Não, lá, ó. Tem cara vindo lá, ó. Sim, ó. Uma da Laura ali. Uma da Laura atrás. Ai. Olha aí. A gente tá quase ganhando. Ai, meu Deus. Que loucura, cara. A gente não tá mais quase ganhando. A gente tá em último, quase. Apareceu aqui, ó. A sua equipe está perto de vencer. Não, mas agora a gente tá com quatro mil. Mas só tem mais um da outra equipe. Só tem mais um cara da outra equipe. Se matar, ele ganha. Esquece, Madalora. É, vai. Se cura. Gabriel, vê se tem... Ou será que ele tem... Tava aqui o resto do ouro. Vê se tem cura dentro dessa casa aí. Gente, o importante não é mais pegar o ouro. É só matar o último. É mata o último que vocês ganham, olha. Tem cura, cura. Ganhamos! Oh! Madalora matou o cara. Caçada, Royale. Caçada, Royale. Aê! Eita! Nove alvos designados. Ora, meu. Volta pro lobby, volta pro lobby. Volta pro lobby. Vamos. Vou voltar. Voltei pro lobby. Eu quero vestir. Nossa, Delta. A gente é muito bom, cara. Pois é. Depois dessa, a gente consegue. Eu cortei do guarda-chuva. Eu achei ele mó top, o guarda-chuva. Lindo. Ganhamos o guarda-chuva. GK ganhou aí também. Tá carregando. Que lindo. Já peguei, já conectei. E o fundo dele é de Star Wars. E o fundo dele é de Star Wars. E o fundo dele é de Star Wars. Legenda Adriana Zanotto